Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, salvo de paz, a graça de Deus nos congrega aqui na comunidade orante, por isso a ela nos abramos. Ao proclamar a palavra de Deus, essa palavra ilumine nossa mente e nossos corações, uma necessidade de todos nós, todo dia, para que assim nós possamos nos sustentar na força do amor de Deus que derrama em nós pela força de sua palavra. Desta palavra que nos traz consolação, que zela por nós, nos fortalece ao dizer-nos, eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vosão, lembra o Senhor, das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Não caminharemos sozinhos. Lembro agora dos sermões atribuídos a São Fulgêncio de Ruspe, um bispo ao comentar quando ele diz, Vejamos em breves palavras, porque o Senhor disse no dia em que prometeu o Espírito Santo, Se eu não for, ele não virá a vós. Com efeito, o Espírito Santo é inseparável do Filho de Deus, e nada o impedia de vir na presença daquele de quem não pode se separar. Mas naquele tempo o Senhor ainda se mostrava a seus fracos discípulos sob a forma de escravo, na qual o verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Ora, os homens, mesmo carnais, podiam ver a forma de escravo, isto é, a carne do Senhor, mas a forma divina na qual ele não ambicionou o ser igual a Deus, só pode ser vista por seres espirituais. Por isso o Senhor disse, se eu não for, ele não virá a vós. É como se dissesse, enquanto a vossa afeição carnal estiver presa à minha carne, vosso olhar espiritual não perceberá a minha divindade. De fato, ele havia prometido que iria conduzi-los à verdade plena pelo dom do Espírito Santo, como está escrito, purificando seus corações mediante a fé. E ainda, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A forma corporal do Senhor afastou-se, por isso, de seus olhos corporais, a fim de que, pelo Espírito Santo, a divindade do Senhor pudesse penetrar em seus corações. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinasgogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará está prestando o culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Amado e amada de Deus, o Senhor sabe que a nossa fé não se sustenta simplesmente por nós mesmos. Precisa sim da luminosidade da nossa razão, mas a nossa fé não se sustenta simplesmente pela mais luminosa razão. Ele conhece-nos, por isso Ele nos diz palavras e nos mostra da sua força de presença amorosa para ser a fonte e de não nos deixar abalar na fé. Muitas coisas podem nos abalar na fé, é verdade. Somos frágeis e o mundo é difícil, o maligno toma conta, mas a nossa fé não precisa ser abalada e pode ser e precisa ser permanentemente fortalecida. Por isso Ele diz aos discípulos, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo. A força do nosso testemunho não é uma convicção simplesmente nossa, não é simplesmente a força do nosso pensamento. Precisamos, é verdade, pensar sempre, pensar bem, pensar à luz da verdade e do amor. Mas nós daremos testemunho pela força e pela condução do Espírito Santo. Ele é o nosso defensor, vem ao auxílio de nossa fraqueza. Por isso, não seremos abalados na fé na medida em que nós nos abrirmos a ação do Espírito Santo para uma compreensão que ultrapassa qualquer evidência e nos coloca no núcleo mais profundo do que significa o amor. Porque enfrentaremos sempre muitas dificuldades, incompreensões. Incompreensões inclusive dentro de nossa própria família, de nossa própria comunidade e igreja. E ora virá, diz o Senhor, em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. É o absurdo dos absurdos que podem acontecer, perseguir, matar e fazer defesas, causando problemas e dificuldades pensando em estar se tratando de culto a Deus. Agirão assim, o Senhor diz, porque embora convencidos de uma verdade, não conheceram de fato a verdade do Pai e da verdade que o Pai enviou. O Senhor nos diz isso para que nós nos lembremos sempre na dificuldade, quando chegar esta hora que Ele está conosco. Não caminhamos, portanto, por nossa conta. Vejamos o que nos diz o tratado sobre a trindade de Dídimo de Alexandria. O Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo. E do nosso estado de imperfeição, reintegra-nos na beleza primitiva. Torna-nos de tal forma repletos de sua graça, que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte. E de terrenos que somos, quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos herdeiros de Deus Pai. Faz-nos o Espírito Santo, ainda conforme a imagem do Filho, seus coerdeiros e irmãos, destinados a ser um dia glorificados e a reinar com Ele. Em vez da terra, dá-nos de novo o céu, abre-nos generosamente as portas do paraíso, honra-nos mais do que os próprios anjos. Precisamos, portanto, do Espírito Santo para nossa perfeição e renovação. Unidos, amada Mãe Maria Morada, do Espírito Santo supliquemos a graça de nossa abertura à ação do Espírito Santo de Deus. Em nós e no meio de nós, supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.